Bom dia, bem-vindo ao canal de Ortopedia e Traumatologia voltado para pacientes. O meu nome é Marcelo D'Amado e hoje vamos falar sobre alguns exercícios para a dor no nervo ciático, que é aquela dor que pode vir das costas ou do bumbum e vai para a parte posterior da coxa e da perna. Hoje eu vou falar sobre alguns exercícios que você pode fazer em casa mesmo e que pode ajudar você com essa dor. Lembrando que não substitui a consulta médica e você deve consultar um profissional adequado para melhorar essa dor. Então, se você gostou desse tema, deixe seu like, se inscreve aqui no canal e ative o sino das notificações. Se você conhece alguém que possa gostar desse vídeo, compartilhe ele com essa pessoa. Tudo isso ajuda o canal a crescer e com que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Então vamos começar. No vídeo de hoje eu vou te passar 5 exercícios que você pode fazer em casa mesmo para aliviar a dor no nervo ciático. E para saber o que é o nervo ciático e os tipos de tratamento para esse problema, eu fiz vídeos específicos sobre esse assunto. Acesse eles na descrição do vídeo ou então eles vão aparecer aqui. Ou simplesmente vá no canal e veja os vídeos que são interessantes para você ver. Vamos lá. Algumas orientações gerais. Esses exercícios podem ser feitos em casa e ajudam a aumentar a sua força e a sua flexibilidade. Tente fazê-los todos os dias com outras atividades como uma caminhada, natação ou yoga. A sua dor deve começar a melhorar em duas semanas e normalmente passa após 4 ou 6 semanas. Mas isso pode depender da causa do seu problema. Por isso, se a sua dor não melhorar nesse período ou tiver uma dor muito forte durante esses exercícios, é necessário que você consulte o médico. Se precisar marcar uma consulta, durante esse momento de pandemia, o CFM liberou a teleconsulta. Se tiver interesse em marcar uma consulta online, vá na descrição desse vídeo e acesse o link que está lá. Lá você vai poder ter mais informações de como esse serviço funciona. Então, vamos aos exercícios. Bom, o primeiro exercício que eu quero passar para você é o alongamento do joelho no peito. Ele começa com você deitado, com as costas no chão e um colchonete com apoio para a sua cabeça. Pode ser um livro ou uma almofada. Aí você dobra os joelhos e fica com seus pés no chão, que nem a gente está vendo na figura. A partir dessa posição, você tenta encostar o seu joelho no seu peito e segura com uma das suas mãos. Segure nessa posição por 20 a 30 segundos, com respirações profundas e controladas. Repita esse movimento 3 vezes, alternando cada perna. Uma dica. Não tensione seu pescoço, peito ou ombros. Tente ficar bem relaxado. E alongue somente até a posição confortável para você. Não vá além da dor, pois isso pode piorar o seu problema de saúde. O segundo exercício é o alongamento de mobilização do nervo ciático. Esse nome é meio complicado, meio longo, mas você vai entender. Bom, como você pode ver na figura, você tem que deitar de costas como na posição do exercício anterior. Aí você dobra o joelho em direção ao seu peito. Segura a maior parte posterior da coxa com as duas mãos e tente lentamente esticar o joelho. Segure por 20 a 30 segundos, com respirações profundas. Depois desse tempo, dobre seu joelho e retorne na posição inicial. Aí você vai repetir de duas a três vezes, alternando cada perna. E a dica. Não pressione a sua coluna lombar contra o chão, enquanto você alonga. Somente alonga até também em uma posição confortável. Não vai forçar demais, tá? O terceiro exercício é a extensão de costas. A posição inicial desse exercício, você deve deitar para baixo com os cotovelos dobrados e o seu antebraço e a mão do lado da sua cabeça. Nessa posição, você vai olhar para o chão com o pescoço reto. Aí você vai manter o pescoço reto e vai arquear as costas para cima e para trás, empurrando para baixo com as suas mãos. Você deve sentir os músculos do abdômen alongar um pouco. Respire e segure a posição por cinco a dez segundos. E aí você retorna na posição inicial. Você vai fazer de oito a dez vezes esse movimento. A dica para esse exercício é não dobrar o seu pescoço para trás e manter o seu quadril no chão. O exercício número quatro é o alongamento dos músculos posteriores da coxa. Na posição inicial, você vai ficar de pé e levantar uma perna em um objeto estável com um degrau. Vai manter essa perna esticada e a ponta dos seus dedos apontados para cima. A partir daí, você vai avançar para frente mantendo a coluna reta. Segura nessa posição o máximo que você conseguir de 20 a 30 segundos enquanto faz uma respiração profunda. E você vai repetir isso de duas a três vezes em cada perna. Duas dicas importantes nesse exercício. A primeira, somente alongue até a posição mais confortável. E a segunda, a coluna lombar não pode dobrar em nenhum momento. Ela tem que ficar reta. E o quinto e último exercício que eu quero passar para você hoje é o alongamento glúteo. A posição inicial, você vai detar de costas igual a posição inicial do primeiro e segundo exercício que eu te passei. Aí, a partir daí, você vai colocar o seu pé direito em cima do joelho esquerdo. A partir daí, você vai puxar a parte posterior da coxa para você. Fique com a base da coluna no chão. E nesse exercício, você deve sentir o alongamento na sua nádega direita. Você vai segurar por 20 a 30 segundos com respirações profundas. E vai repetir cada perna de duas a três vezes. A dica aqui é usar uma toalha em volta da coxa se você não conseguir segurar com as duas mãos. Como você pode ver, são exercícios simples e que dependem de você para serem realizados. Preste atenção para não forçar demais e se machucar. A consulta médica e o acompanhamento com o fisioterapeuta são indispensáveis. Então, se você tem dúvida, não está melhorando a dor, procure um médico. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.